Você já tá mandando beijo? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu estava sumida do meu canal, claro gente, desculpa Eu falei que eu ia gravar um monte de vídeo e acabei não gravando Filho, você vai cair, se meu filho é uma benção E aí, enfim gente, fiquei afastada assim do canal nove meses pra dez meses já Ai que gostoso, manda um beijo pras meninas Ai que delícia Então gente, a novidade é que agora O Youtube e o canal vai ser meu e do meu baixinho aqui E nós vamos o que filho? Experimentar muito docinho Nham, 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 né? É, é E falam pras meninas assim E a gente vai fazer muita atividade junto A gente vai, eu vou poder fazer as coisinhas, alguns vlogs Gente, me perdoa de verdade Porque realmente eu fiquei sem cabeça, sem tempo, sem conteúdo, sem tudo na verdade E assim, passou muita coisa E assim, deu pouco pra aproveitar, sabe? Mas enfim, meu filho já fez um ano É, o papai não tá em casa, ele tá chamando o pai dele E assim, né filho? Fala pra pessoal A gente não repara na bagunça atrás que nós estamos aqui no quarto, na cama É, então vem aqui falar pro pessoal Vem aqui falar pro pessoal Olha como ele já sabe Vem aqui falar pro pessoal assim Olha, agora nós vamos estar juntos Eu e a mamãe Eu com meu tetezão na mão Pra variar, porque eu não largo Então manda um beijo pra todo mundo Manda um beijo E é isso, gente Eu vim aqui só esclarecer Porque o meu canal está parado Se vocês dão uma olhada Eu já me repaginei no meu canal Com o meu nome, o nome do meu filho Com as nossas fotinhas, né? Vou poder compartilhar esse cantinho com ele Pra deixar também uma lembrança pra ele, né? De quando ele for maior, ele querer assistir E enfim, o que eu puder ir gravando nos dias Eu vou gravando pra vocês, tá? E é isso, gente Eu tava com saudade de gravar alguns vídeos Até as minhas ecentinhas E eu tenho certeza que daqui pra frente Eu acho que eu vou conseguir Eu acho, gente Porque o meu filho, ele toma muito meu tempo E logo ele vai pra creche Agora no mês 7 Hoje eu já fui na prefeitura Já dei todo o procedimento, toda a entrada Dia 17 eles já vão me ligar E provavelmente dia 1 ele vai pra creche E eu vou ter um tempinho pra conversar mais com vocês Tudo que aconteceu, né? Eu ia, na verdade Contar nos últimos vídeos Só que, gente, foi tão difícil Tão difícil, tão difícil Meu filho, eu tive que dar o tempo todo pra ele Cuidar dele, né? É vacina Ele ficou dodóizinho, sabe? Um tempo, né? Mas, enfim Eu tomara agora que eu consiga voltar pro canal E é isso aí, gente Um beijo pras mamães Pras tentantes Pra todo mundo que assiste o nosso canal E dizer que agora o canal é do Da mamãe E do Daniel Fala assim Beijo, galera Dá um beijo pra todo mundo Manda beijo Manda um beijo Não? Toma no beijo É... Fala tchau, gente Dá bye-bye Bye-bye Um beijo, meninas No coração de vocês É, então dá um beijo pras meninas Ai, que beijo gostoso pras meninas, gente Vocês viram o beijinho dele? Ele é demais Então até o próximo vídeo, meninas Um beijo e... Fui Um beijo e... 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 Tchau.